A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor. E sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade. Escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. O Observador Olho para esta cidade à noite, e esta noite sou um nela. Vejo as ruas e estradas. A correria das possibilidades. E sinto que cada ponto de luz é uma vida. Cada qual com seus desejos e medos. Distribuição World Vision. Versão brasileira, Dubla Video, São Paulo. Vejo como em uma única noite, o mundo pode ser transformado. Como em um momento aterrorizante e maravilhoso, meu mundo foi transformado. Em uma noite tão escura e reluzente como esta, há dois anos, encontrei Catherine. O que é uma noite tão escura e reluzente como esta noite. O que é uma noite tão escura e reluzente como esta noite. O que é uma noite tão escura e reluzente como esta noite. O que é uma noite tão escura e reluzente como esta noite. O que é uma noite tão escura e reluzente como esta noite. O que é uma noite tão escura e reluzente como esta noite. Dois anos, esta noite. Pensei que poderíamos ficar lá dentro. Perto da lareira. Está quente. Você ligou para 555-8291. Por favor, deixe seu recado depois do sinal. Você está aí? É a Jenny. Se estiver aí, Cat, atenda o telefone, por favor. Cat, atenda o telefone. Sim, Jenny. Estou aqui. O que foi? Você está bem? Estou. Estou bem. Por quê? Não sei. Eu tive um sonho esquisito e você estava nele. Bem. Estou ótima. Tem certeza? Absoluta. Por que está acordada? Volte a dormir, Jenny. Eu já volto. Alô? Cat, eu estou vendo você. E estou vendo ele também. Bem. Saia daqui, Vincent. Por quê? Alguém está nos observando. Vá! Eu te encontro lá embaixo. Por favor, Vincent, vá! Boa! Você ligou para 555-8291, por favor. Por favor, deixe seu recado depois do sinal. Abra a cortina. Abra a cortina, Cat. Você tem alguma ideia de quem possa ser? Eu tinha uma ligação na minha secretária eletrônica ontem. Eu não pensei em nada disso, só achei que era um trote. O que faremos agora? Eu não posso ir à polícia, não podemos nos arriscar. Não sabemos o que ele tem. Talvez ele tenha tirado fotos. Vincent, a sacada não é mais segura. Era a única parte do meu mundo que pertencia a nós. Não vou deixar que ele destrua isso. Vincent, alguém viu você. Se você procurá-la, ele irá... Como posso deixá-la sozinha? Precisa de proteção? Se ela estiver em perigo, encontraremos o meio de protegê-la. Há outros meios. É a Catherine. Preciso protegê-la. Claro. E o que ela está fazendo para encontrá-lo? Tudo o que pode. Mas ela está sozinha nessa. Ela se recusa a procurar ajuda. Teme por mim, por nosso segredo. Ele deve saber disso. E usará isso para atormentá-la. Não gostei do seu cabelo. Não use esse penteado de novo. Eu gosto do suéter vermelho que usou hoje, mas... não gostei do seu cabelo. Não use esse penteado de novo. Não gostei do seu cabelo. Não use esse penteado de novo. Abra a cortina. Abra a cortina. Eu gosto do suéter vermelho que usou hoje, mas... não gostei do seu cabelo. Não use esse penteado de... Eu gosto do suéter vermelho que usou... Por acaso, você não esqueceu de alguma coisa esta manhã, Kat? Brian Crater, seu depoimento. Ah, meu Deus. Eu sinto muito... Tudo bem, eu peguei. Dave me entregou no caminho. Isso é para você. Obrigada. Olha, está acontecendo alguma coisa que eu devesse saber? Não. Por quê? Porque você perdeu um depoimento... e solicitou uma lista de todos os seus casos antigos. Jenny! Oi. Oi, Joe. Oi, Jenny. O que você está fazendo aqui? Fazendo uma surpresa e levando você para almoçar, eu espero. Já é hora do almoço. Ainda são 11 horas. Eu estou com fome. Você está sempre com fome. Quer rever aquele depoimento agora? Não, isso pode esperar. Então, vamos almoçar. Mas eu quero saber sobre isso. Solicitei isso só para manter meus arquivos atualizados. Mas você é uma gracinha preocupada. Por que está preocupada? Eu perdi um compromisso. Podemos ir? Eu não sei. Foi só um sonho maluco. Eu... Eu sinto que estou colocando uma maldição em você. Eu vou jogar alguma coisa em você se não me contar sobre esse sonho. Vamos, Jenny. Nem todos os seus sonhos ruins se tornam realidade. Você estava... Bem, eu não sei onde você estava, mas havia flores em todos os lugares. E, de repente, as luzes se apagaram e você estava no escuro. E você estava tentando se movimentar, mas não conseguia. E havia essa mão. Mas não estava ligada a nada. E estava tentando tocar você. Uhum. E então você queria gritar, mas não conseguia. Se uma mão forte vier até mim, eu grito. Prometo que eu vou gritar. Tá legal. Aí você começou a correr. E a mão ainda estava atrás de mim? Eu não sei, Ketia. Você estava correndo e eu não sei se... Estava correndo de alguém ou talvez para alguém. Mas você não conseguia tomar fôlego. Não conseguia respirar. E depois? Eu acordei. Acho que eu precisava ouvir a sua voz. Então eu te liguei. O que foi? É que é muito estranho que você tenha esses sonhos. Por quê? Um minuto depois que você telefonou, eu recebi uma ligação de um outro cara. Quem era? Eu não sei. Eu não sei quem ele é. Ele... Ele disse uma coisa que me assustou. E o que ele disse? Não é nada importante. Mas se eu descobrir quem é, eu estrangulo. E então seu sonho terá um final. Meu Deus, não posso acreditar que você tenha dito isso. O que? Eu não queria te contar, mas o que eu vi... Você não conseguia respirar. Havia alguma coisa em volta do seu pescoço. Estava tentando tirar. Você estava sendo estrangulada. Você morria, Ketia. Ketia, Ketia, está pronta para ouvir? O juiz adiou o caso Santos. Havia um erro no mandato de busca. O que vamos fazer? Fazer uma petição, eu acho. Acha que podemos conseguir uma prova sem o livro? Havia flores em todos os lugares. Quem sabe podemos localizar o contador, fazer com que ele testemunhe. O que você acha? Obrigado, mas sou muito bem casado. Como é que é? Não pergunte. Faça uma petição. Onde está o meu tapete? Aqui, senhor. Cuide bem delas. Está começando a me sentir com você, não está? Você me sentiu no seu quarto ontem à noite? Eu estava lá. Você me sentiu no seu quarto com você, não está? Você me sentiu no seu quarto com você, não está? Você me sentiu no seu quarto com você, não está? Você me sentiu no seu quarto com você, não está? Você me sentiu no seu quarto com você, não está? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Se... Digamos que... alguém telefona para você no meio da noite e depois... depois deslita. Como faria para encontrar essa pessoa? O que essa pessoa disse? Na verdade, nada. Eu... só quero encontrá-lo. Sabe qual é a política do departamento neste caso? Eu não quero a polícia envolvida. Ligou para a companhia telefônica? Liguei. Disseram... Eles disseram que teremos novidades no mercado neste verão, mas no momento tenho que me virar sozinha. A menos que eu queira trocar o número. É uma possibilidade. Não. Eu quero encontrá-lo. Que tal uma escuta? Não. Unidade de localização. Já pedi uma. Vai ser instalado amanhã. Mas não sei se ele vai ficar na linha tempo o bastante. Isso tem alguma coisa a ver com o pedido daquela lista dos seus casos antigos? Eu não acho que seja um caso antigo. Ele está te ameaçando? Vamos, Cat. O que ele está te dizendo? Nada. Coisa gentis. Como o quê? Coisa gentis. Então me dê um exemplo. Como eu gosto do seu suéter, odeio seu cabelo, sei lá. Chame a polícia. Por quê? Porque ele está te observando. Não. Cat, chame Greg Huggs agora. Joey, eu não quero me precipitar. Pessoas assim fantasiam, mas na verdade elas não fazem nada. Gostaria que eu trouxesse alguns arquivos com fotos não muito bonitas? Não se deve brincar com esse tipo de gente. O que ele tem de você? Meu telefone. Meu endereço. Onde guarda sua arma? No meu criado-mudo. Ande com ela. Na bolsa. Emília. Moana. Coisa estará bem. Crata-able muçada de Indiana. Um entirado coisa-me às vezes emuction! Obrigado! Ele entrou em contato com você. Ele me mandou flores. Era mais do que simples flores. Ele sabe sobre você. Sobre nós. E até descobrirmos o que Ele quer. Ele quer você, Catherine. Vincent, você tem que ficar longe. Eu sinto o seu medo. Como posso deixá-la sozinha assim? Porque eu posso lidar com o medo. E se alguma coisa acontecesse com você? Venha me ver esta noite. Não posso. Não posso deixar que Ele faça isso comigo. Eu não posso. Estamos sozinhos nessa. Não. Não... Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vagabunda. Chega. Entendeu, Cat? Chega. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Quem está aí? Sou eu, Joey. Meu Deus, Joey. Você viu ele? Ele estava aqui. Espere aqui. Não, não, Joey. Ele pegou a minha arma. Ele te machucou. Não. Você viu ele? O que está fazendo? Sabe o que estou fazendo? Estou ligando para a polícia. Não. Sim. Eu não vou acordar com o telefonema dizendo que esse sujeito pegou você. Décima terceira de Nova York. Alô, Greg Huggs, por favor. Ah, tá bom. Isso deve resolver. Ótimo. Bom, aqui estão suas chaves. São 60 dólares. 20, 40, 60. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É. Ah, legal. Ótimo. Tá bom. Tá. Acho que pegamos tudo o que podíamos pegar por hoje. Encontrou alguma coisa? Não, está tudo em ordem. Se tivermos sorte com algumas das impressões digitais, saberemos amanhã. Se descobrir alguma coisa, gostaria que a informação fosse direto a Cat. Até mais tarde. E se não puder encontrá-la, então gostaria que me procurasse. Ninguém mais, certo? Claro. Obrigada, Greg. Quero um policial lá fora? Não. Não. Ruim com eles, pior sem eles. Obrigado, Greg. Obrigado. Greg. Eu lhe devo um favor. Não faça relatório. Está bem. Está bem. Obrigada. Então, o que vai fazer hoje? Nada. Olha, Cat. Ouça. Eu não vou embora. Eu vou dormir aqui. Naquele sofazinho minúsculo. Não, você não vai. Eu vou. Não, você não vai. Por que não? Tenho os meus motivos. O que quer que seja, podemos sair dessa. Não podemos. Legal. Aqui estão suas chaves. Tranque a porta. Coloque uma cadeira na frente dela. Pensando bem, coloque um dos seus sofás na frente dela. Tranque bem. Boa noite. Do céu, tudo bem. Há. Vamos fora. É uma cadeira na frente dela. Amém. 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 Estão aqui. Não é minha casa. Você está com ele, não está? Claro que está, porque eu pergunto. Ele quer você, Catherine. Eu gostei daquele suéter vermelho que você usou hoje, mas não gostei do seu cabelo. Não use esse penteado de novo. Onde você guarda a arma? Eu posso ver você. Não se meta com esse tipo de gente. Vagabunda. Você morria, Catherine. Por que não está aí? Você morria, Catherine. Por que não está aí? Você morria, Catherine. Vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?